Alô, alô, ativo ouvi, você aí que está ligado na minha, na sua, na nossa rádio Atividade E pra você que vai viajar, o tempo é bom Suspeito a amores impossíveis no final Dia após dia, durante semanas, fiquei esperando pra te ver Há mais de um mês que eu espero uma chance, de me encontrar com você Seu cabelo eletrizado, sua boca de mel Não sei se veio da terra, ou se cresceu do céu Eu só quero passar um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar um weekend com você Estante de pé, estante de espalho, estante de luz Estante de pé, estante de espalho, estante de luz Primeiro eu faço um cavalo Depois eu vi dois dois Um ônibus, acendeu o farol Eu bloqueei o rádio, ela viu a blusa, ela me deu um beijo Parei prosticar Ama tudo um hai de um mês que eu tiver Um weekend com você Quero passar um weekend com você Eu também Um weekend com você Eu só quero passar um weekend com você Música Blink, estou comendo Ué, só temos instrumentos Ei, rapaz, o que você faz? Tá vindo aonde? Tá indo pra onde? Ei, o que você tem nessa bolsa? Qual é teu signo que te me torce? Tudo bem, pode viajandão, hein? Quero passar Um entende com você Estrada de pé, estrada de esforço, estrada de luz Quero passar Um entende com você Estrada de pé, estrada de esforço, estrada de luz Quero passar Um entende com você Estrada de pé, estrada de esforço, estrada de luz Quero passar Um entende com você Não, amor, olha aqui Não, 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 não Quero passar Um entende com você Estrada de esforço, estrada de luz Quero passar Um entende com você Um entende com você Obrigado.